Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma forma prática, uma forma bem simples de contar os compassos e quero mostrar também como isso nos auxilia na memorização das frases. Nós sabemos que as frases são escritas por compassos, então cada compasso é um pequeno trecho daquela frase. Então há frases que abrange dois compassos, três, mais compassos, mas quando nós entendemos o que é divisão rítmica, nós pegamos compasso por compasso, treinamos a parte mecânica do compasso, contamos, vamos contando compasso por compasso, vamos treinar a parte mecânica da mão, da parte da melodia, no andamento, nós escolhemos um andamento lento para a mão ficar acostumada com o movimento, o movimento na parte mecânica, aí nós vamos emendando esses compassos. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui o compasso quartenário, por exemplo, que tem aquela pulsação 1, 2, 3, 4, no andamento lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em algumas melodias, o primeiro tempo é a cabeça do compasso. Digamos aqui que no primeiro tempo eu vou ter uma semínima, que vai valer um tempo, vai ser TÁ. Então nesse segundo tempo aqui eu vou ter duas colcheias, que a colcheia vale meio tempo, então vai ser TÁ. Se aqui no terceiro tempo do compasso ter uma mínima, que a mínima dura dois tempos, TÁ. Então vamos ter TÁ, 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 TÁ. Digamos que tem uma semínima em cada tempo do compasso. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Então, TÁ, 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 TÁ. É a pulsação simples. Se tivermos duas notas em cada tempo, duas no primeiro tempo, duas no segundo tempo, duas no terceiro tempo, duas no quarto, vai ser tata, 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 nós podemos dizer a sílva taca, 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 se tiver uma mínima aqui, uma semínima, vai ser tata, taca, 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 taca. Então, cada compasso, o que determina as frases, as frases são construídas com intervalos melódicos, diferentes notas, alturas de som e com esses padrões rítmicos que são construídas as frases. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui como nós vamos facilitar para contar uma frase. Então, essa primeira, essa frase aqui. Então, pessoal, isso aqui foi um glissando, um glissando, uma oitava. Então, glissando é muito utilizado em teclado, sanfona, que é a escaleta, estou utilizando a minha escaleta. Então, são as notas, essas notas aqui são muito rápidas, uma oitava. Então, durante essas notas aqui foram tocadas, oito notas, foi no intervalo de um tempo. A introdução da música é mais ou menos isso aqui. Não, 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 não. É um terminho aí simples, muito conhecido. Agora, vamos ver como nós vamos contar essa primeira frase. Eu vou colocar aqui a disponibilizar a partitura para vocês aqui. Vou colocar aqui acima, após a edição do vídeo. Então, a primeira nota é uma colcheia, é uma mínima, no primeiro tempo aqui, o compasso quartenário. Esse lá aqui, uma frase descendente. Lá, sol, fá, mi, ré. Lá, um. Vou contar aqui, aqui vai ser o metrônimo de minha mão esquerda. Um, dois, três, quatro. Lá, sol, fá, mi, ré. Lá, sol, fá, mi, ré. Então, cada círculo desse aqui, significa um compasso. Então, aqui é o primeiro compasso. Lá, sol, fá, mi, ré. Então, no primeiro tempo, do primeiro compasso aqui, temos uma semínima pontuada, que é a semínima mais um pouquinho. Tá, lá, sol, que é a nota lá. Lá, sol. Então, aqui, essa semínima pontuada, ela aumentou metade do seu valor. Então, ela seria tá, mas aí tá tá, lá, sol. Esse sol aqui é uma colcheia, é uma nota rápida, né? Então, aqui, primeiro tempo, segundo tempo. Então, aqui, no primeiro tempo, eu tenho uma semínima pontuada valendo um tempo e meio. Aqui, no segundo tempo, eu tenho uma colcheia valendo meio tempo. Aí, vai ficar, ó, tá, 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 ó. Lá, sol, fá, mi, ré. Lá, sol, fá, mi, ré. Então, no terceiro tempo, eu tenho duas colcheias e aqui, no quarto tempo, eu tenho outra semínima. Vai ficar, ó. Então, nós treinamos essa parte mecânica aqui, ó, aqui, ó. Porque, quando fomos ensinar a tocar a música, nós vamos falar aqui a nota lá, sol, fá, mi, ré. Mas tem a parte rítmica, né? Então, tá, 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 lá, sol, fá, mi, ré. A mesma coisa, ó, tá, 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 lá, sol, fá, mi, ré. Aí, aqui, ó, ré, fá, mi, ré, dó, ré, lá, sol. Um e, dois e, ré, fá, mi, ré, dó, ré, lá, sol. Então, nesse próximo compasso, para concluir a frase, essa frase abrange três compassos, mas o primeiro compasso é isso aqui. Primeiro compasso. Segundo compasso. Agora, segundo compasso, agora o quarto compasso, vou tocar o segundo compasso aqui, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, Sol. Então, nesse segundo compasso, temos duas colcheias em cada tempo do compasso. Aí nós fazemos um exercício repetindo só esse compasso. Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, Sol. Nós podemos tocar um andamento bem lento. Repetir o mesmo compasso. Então, dessa forma, fica uma maneira bem dinâmica para que possamos memorizar as frases. Porque em um tempo só, tem frases que em um tempo é tocada, às vezes, três notas, às vezes, quatro notas em um tempo. Se formos tocar, digamos assim, tecinas, vai ser três notas em um tempo. Se formos tocar semicolcheias, se o compasso é o quartenário, vamos tocar quatro notas em um só tempo. Mas aqui, nessa música, estamos trabalhando somente com semínimas, pontuadas, colcheias, mínimas, etc. Só com tempos assim, fácil. Então, o último compasso, que vai concluir a frase em Lá. Esse Lá aqui já é uma mínima, é uma mínima pontuada, vai durar três tempos. Lá Aí, no quarto tempo, vai estar esse glissando aqui. Quatro, que é o tempo quatro, para começar de novo. Lá Sol, Fá, Mi, Ré Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, Sol, Lá Lá Sol, Fá, Mi, Ré Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, Sol, Lá Agora, no quarto tempo, do último compasso, o glissando. Aí, nós podemos treinar aqui, contar também, bater o pé. Lá 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 Mais longa, que concluiu a melodia. Lá Um, dois, três, quatro. Nós podemos fazer esse exercício. Lá 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 Dó, Mi, Bemol, Fá, Fá sustenido, Sol, Si, Dó. Tocar duas notas por tempo. Então nós vamos tocar duas notas. Até aqui, oito notas. Então duas notas por tempo. Dó, Mi, Dó, Mi, Fá, Fá, Fá natural e Fá sustenido. Dó, Mi, Fá, Fá, Sol, Si, Dó, Mi, Dó, Mi, Fá, Fá, Sol, Si, Dó, Mi. Aí a gente continua, porque essa escaleta aqui só tem 32 notas. Nós podemos fazer esse mesmo exercício aí no teclado. Então pessoal, uma dica rápida aí, vou passando para vocês aí, só para o canal não ficar parado. Quero pedir desculpa para vocês aí que eu parei de postar vídeo, porque no momento eu não disponho de um teclado. Muitos desses vídeos aí que vocês viram aí, eu fiz esses vídeos com teclados emprestados, né? Então ultimamente não consegui mais nenhum emprestado, né? Eu parei com os vídeos aí, né? Mas eu estou aí procurando aí, fazendo de tudo aí para economizar, para comprar um instrumento aí de melhor qualidade, né? E eu não cheguei ao ponto aí de pedir um aí no canal para as pessoas aí, porque as pessoas não vão nem acreditar, não sabem da minha situação, né? Então os primeiros vídeos que gravei, foi com teclado próprio, né? Mas devido a problemas aí de saúde dos filhos e tudo, né? Teve um momento aí que eu tive que vender muitos objetos, né? Meio pessoais mesmo. Na última hora, era o último recurso que tinha, eu dispor disso, vender, né? Para resolver esses problemas, né? E fiquei sem os instrumentos, né? Então a gente... Isso acontece, né? Mas tudo bem, né? Eu não me desanimo por isso aí. É algo que eu faço aí com muito prazer para vocês aí. E estou aí fazendo de tudo, né? Para conseguir comprar outro instrumento, para dar continuidade a esse trabalho, passando essas dicas para vocês. Então, um abraço para todos, agradeço aí a todos que assinou aí, que confiou em mim, né? Assinado no meu canal aí, acreditando que eu iria postar mais coisas aí novas, coisas úteis, né? E eu agradeço a todos, né? Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.